Estamos aqui no Parque da Cidade, que é uma das belezas naturais de Pindamonhangaba. E aqui ao meu lado está a Maria Eduarda, secretária de meio ambiente de Pindamonhangaba, para falar da motivação do concurso e também quem que pode participar, secretária. Olá, então esse concurso vem para trazer a possibilidade das pessoas que vivem na nossa cidade, que frequentam os espaços tão lindos que nós temos, de fazer esse reconhecimento, essa identificação de paisagens e cenários, sempre com um foco de preservação, de conscientização ambiental. Precisa ser fotógrafo profissional? Como que vai funcionar? Também efetivar essa participação? Nós temos duas categorias, que é de profissional e também tem a de amador. Então, independente de você ser um profissional e trabalhar com fotografia, pode participar. Hoje, dia 10 ou 6, começam as inscrições e aí nós temos até o dia 10 de setembro para fazer esse registro, mandar suas fotografias, existe um campo para você descrever um pouco a história, a sua vivência e por que aquele local é importante para a cidade e para o meio ambiente. O tema tem que ter alguma coisa relacionada a essa questão de beleza natural, um atrativo aqui do município? Tem algum outro requisito que você quer destacar? Os requisitos são do ponto de vista ambiental, de preservação e conscientização. A gente quer estimular os profissionais da cidade também, mesclar um pouco dessa questão da cultura, do audiovisual com a nossa cidade, que é tão rica, tão abençoada em relação aos atrativos naturais. E após o encerramento dessas inscrições, que vai terminar só em setembro, né, secretária? Como que serão avaliadas as fotografias? Você já tem aí um júri montado para isso? Existe uma comissão que vai fazer a avaliação das fotografias nas duas categorias e aí nós vamos ter três vencedores, tanto dos amadores e três vencedores dos profissionais. E aí a gente pretende, ainda está em estudo, fazer uma exposição sobre o meio ambiente, sobre essas fotos que nós vamos ter registradas. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Fica o convite aí para quem se interessou, né, o edital completo está disponível no site da Prefeitura de Pindamonhangaba para você conferir todas essas informações.